Boa tarde, Ari. Estamos aqui nos Baleões da Indústria e Comércio. Aliás, o clima por aqui é meio de javu, né? Porque é o último grande evento que nós vamos viver aqui nos Baleões. O prefeito Agostinho Zucchi já não show isso aqui, tudo vai ser demolido. Inventam! Começa sexta-feira a partir das 19h. O secretário de Ciência e Tecnologia está com a gente por aqui. Bom, já está uma loucura o parque de exposições. Boa tarde, pessoal. A gente está trabalhando intensamente. E nesses últimos dias é que nós precisamos nos dedicar ainda mais porque são dois anos de trabalho que agora, então, já na próxima sexta, às 19h, é que a gente abre para a comunidade, para que venham aqui, então, visitar, acompanhar todo esse esforço que foi feito por muitas instituições, muitas entidades, principalmente pelo município de Pato Branco, para que nós tenhamos um ambiente de imersão em Ciência e Tecnologia e Inovação e que sirva de inspiração para muitas outras pessoas serem os próximos empreendedores da nossa cidade. E além de ser um ambiente de negócios, vai ser, assim, um, digamos, um destino de lazer para esse final de semana aqui maravilhoso, né? Desde museu, egiptologia, parque dos dinossauros e tecnologia por metro quadrado aqui, né? É, exatamente. Nós também temos as competições no final de semana, nós temos a Corrida Maluca, nós temos a competição de carro elétrico, nós temos várias competições que a comunidade construiu componentes e não só de Pato Branco. Acho que a Invento tem isso, tem uma preocupação em termos de território, de nós desenvolvermos o nosso território como um todo. E é isso que você comentou, um lazer diferenciado, um lazer que privilegia o conhecimento, né? A Invento como um todo, ela é pensada de forma que nós tenhamos protagonismo ao conhecimento. E nós esperamos que muitas pessoas saiam daqui inspiradas pelos museus de ciência e tecnologia, pelos museus exílio, pelo museu do videogame, pelo mundo jurássico, pelas palestras, pelas exposições de todos os parceiros que fazem parte da Invento, as instituições ensinam. Ou seja, é muita coisa. A nossa satisfação é de ver tudo o que a Invento, ela transformou e no que ela se transformou, né? Então, reforçamos o convite para a comunidade, venha para cá. É gratuito, é um evento gratuito, algumas poucas palestras que precisam ser pagas, mas o evento em si, o acesso a todos os componentes, é gratuito. Venham para cá participar desse grande ambiente de conhecimento. Obrigado, secretário. Portanto, a partir de sexta-feira, Pato Branco se torna a capital nacional da tecnologia, da inovação, aqui no Parque de Exposições, hein? Pato Branco, Ari? E aí E aí E aí E aí